Música Em 2013 teve um grande levante popular no país, a cidade do Rio de Janeiro chegou a juntar um milhão e meio de pessoas na Presidente Guardas E esses 23 processados, hoje condenados em primeira instância, estavam nas ruas, junto com essa massa, gritando pela situação política vigente por conta do Estado Contra a Copa do Mundo, contra as remoções, pedindo que o Estado olhasse para a saúde, para a educação, contra o atual governador da época, Sérgio Cabral Assim que encerrou o inquérito da polícia, foram pedidas as prisões desses 23 militantes E alguns não foram encontrados em casa, outros foram encontrados em casa A maioria foi preso durante a madrugada nas suas próprias residências, todos, nos seus endereços de moradia E não sabiam na época da prisão o que estava acontecendo E aí desde as primeiras prisões, aí houveram também medidas restritivas de direitos civis e políticos Que eles foram presos por conta dessas medidas também Um deles, na verdade, ficou preso por sete meses, outros dos militantes ficaram na competitividade Por agidas durante meses, por causa das medidas restritivas Desde então, eles se uniram, nós familiares e parentes também fizemos uma comissão de apoio E a gente vem engendrando uma campanha, uma luta política para denunciar todas as irregularidades desse processo O quanto isso é um processo político, de perseguição e criminalização a militantes políticos e movimentos sociais E organizações políticas populares e independentes A primeira vez que, em 12 de julho de 2014, que a polícia bateu na minha porta, procurando meu filho Ele não se encontrava, ele tinha acabado de sair de uma atividade E eu fiquei em estado, eu fiquei em estado de sem saber o que estava acontecendo Eu fiquei realmente perdida na hora Mas não tem uma coisa na minha cabeça É uma percepção política Esses 23 não têm uma ideologia política Muitas que sequer são da mesma orientação Eles têm orientações políticas diversas Então, não teria nem como eles serem de uma mesma organização Porque não há essa unidade teórica, digamos assim, política Alguns sequer reivindicam uma orientação política nos processados E outros têm orientações políticas diversas Desde que saiu o processo, a condenação é apenas uma das facetas politivistas desse processo Porque a grande mídia já jogou sobre eles a peste social de criminosos, de vândalos, de terroristas Então existe essa peste social E todos esses 23 processados sofreram agora com a condenação A grande mídia continua reforçando essa imagem desses militantes políticos como se fossem terroristas E a gente está completamente sem saber o que esperar Porque, tecnicamente, essa condenação, além de injusta, absurda Então, o que está hoje é um sentimento de insegurança Em relação ao que vai acontecer Porque a gente recebeu uma condenação sem fundamentação nenhuma E uma profunda indignação Mas que a gente tem repetido em força Para continuar lutando E a gente vai usar todos os recursos Todas as nossas forças Para lutar até o fim Para desmantelar essa farsa jurídica Que é essa condenação O sentimento de nós, mães É um sentimento de indignação Profunda indignação Porque não foi analisado, no caso Como não deveria ter sido analisado, de fato Nós nos sentimos muito, muito mesmo, assim Atacadas, moralmente, por essa condenação Que a mídia, inclusive, está fazendo um elefante A favor dessa condenação Sem, ao menos, ter acesso à verdade Procurar ter acesso à verdade O que há por trás desse processo O que nós temos em mente O que nós temos no momento É esperança A esperança não podemos perder Essa não podemos perder de forma alguma O que nós temos no momento O que nós temos no momento O que nós temos no momento O que nós temos no momento